E aí meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo para o canal CDVG Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo curto, mas ao mesmo tempo vai ser um bate-papo Porque já faz um tempo que eu não gravo vídeo, vou colocar aqui um pouco algumas justificativas Eu não gosto muito de ficar me explicando porque eu não gravo vídeos ou porque eu não gravei vídeos Porque esse canal é um canal que eu faço por diversão, mas eu gosto bastante de trazer conteúdo Até estava fazendo, até estava com a estratégia de gravar dois, três vídeos na semana Na verdade colocando, porque eu vou gravando os vídeos e vou publicando os vídeos que eu vou gravando Mas eu fiquei meio chateado porque eu estava já com uma vida bem corrida Eu não estava conseguindo gravar vídeos com a Classic Eu só consegui tirar a Classic para rodar hoje, dia 23 de outubro de 2024 Usei ela para ir trabalhar e tal Mas aconteceu de que eu gravei vídeos com a Classic E esse foi um dos motivos que eu fiquei bem desanimado, até dei uma pausa nos vídeos Porque no dia que eu tirei a Classic para gravar e eu gravei três vídeos maravilhosos Vídeos que, olha, seriam tão edificantes Mas, infelizmente, o microfone escapou da parte do capacete E começou a ficar pendurado gravando o vento, sabe? Eu estava na estrada e eu falei tantos assuntos bacanas Estava mostrando um local tão bacana que é próximo de onde eu trabalho Mas, infelizmente, a gravação deu toda errada As três gravações Cheguei em casa para ver o microfone pendurado Foi bem incômodo, mas... Tudo bem Esse tipo de coisa acontece O importante é que, para todos os efeitos Uma hora ou outra surgem oportunidades Como, por exemplo, essa agora Como eu estou cobrindo férias De um rapaz que está trabalhando na madrugada Eu vou poder ficar, assim, alguns dias livre de manhã Para poder trabalhar à noite E depois, no outro dia, estar descansando em casa E, de repente, gravando mais vídeos A oportunidade sempre aparece E aqui eu estou com a Classic Rodando maravilhosamente aqui Curtindo bastante Esta excelente máquina Eu parei de consumir, assim, vídeos de motos, assim, da Royal Enfield Não sei exatamente como está O andamento de outras motos Lançamentos e tal Eu estou bem por fora E, de verdade, eu não sei como está, né? Em que pé está essa questão Mas, para todos os efeitos Se tem algo que vale a pena mencionar É como é gostoso rodar nessas motos 350 da Royal E como elas são excelentes opções Se você estiver querendo ter uma moto só Para poder rodar no dia a dia Aproveitando, espero que não tenha demorado muito Eu vou fazer até um vídeo Depois falando sobre um outro assunto bem interessante Mas, hoje, esse vídeo agora Eu vou falar sobre um bate-papo Sem nada muito específico Aqui estou eu na Classic Curtindo esse visual Uma estrada gostosa Em plena quarta-feira Geralmente, nos fins de semana Aqui é bem mais tranquilo Não sei se vai ser muito agitado para cá Minha única preocupação, na verdade Não é nem com trânsito ou coisas assim Minha preocupação maior é só se não cair uma chuva Porque a minha câmera Ela não é a prova de água É uma câmera muito boa Mas ela não é a prova de água E até vou falar um pouquinho aqui Mesclando outro assunto Já que é um bate-papo São assuntos variados Vou até colocar assim Assuntos variados Rodando de Classic 350 Eu já devo ter mais de um ano Com a minha SJ8 Pro Essa câmera que eu uso para gravar meus vídeos E devo confessar que Realmente Ela é uma baita câmera Que eu não sei também a que ponto estão Os lançamentos das câmeras da SJCAM GoPro Mas desde que eu comprei essa SJ8 Eu só tenho elogios a falar dela Assim como a Classic, né? Se tem uma coisa que eu sou grato a Jesus É que o Senhor Deus Me permite sempre escolher coisas boas Que dificilmente vão me dar dor de cabeça Nem tudo é perfeito Às vezes Nós infelizmente podemos Não dar a sorte grande, né? Como por exemplo aconteceu com a Meriva Onde A Meriva me deu algumas dificuldades Na questão do dono anterior Mas eu sou muito feliz Com a Meriva Não apareceu Os cachorros implicantes Que sempre aparecem aqui Quando eu passo com a moto Espero que na volta Eles não venham implicar Mas enfim Para eu poder Colocar só mais alguns assuntos E meio que Fazer um outro vídeo, né? Para não ficar muito demorado Vou tentar fazer uns 3 Quem sabe 4 vídeos Não sei Eis que estou bem contente Com as coisas que eu tenho Ser grato a Deus Pelo que você tem É a chave do sucesso Às vezes Você pode não estar exatamente Feliz com aquilo que você tem Mas você precisa lembrar Que tem pessoas Que não tem o que você tem A minha Meriva Deu muita dor de cabeça Às vezes assim Como ela está com a quilometragem bem alta E ela não teve um bom dono Às vezes eu fico pensando Ah, vontade Vontade de trocar de carro Mas Até 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 um tempo atrás Quando eu Passei a TR4 para frente Eu amava aquele jipão Mas precisei passar ele para frente Por algumas questões E não foram mecânicas E sim foram questões de Digamos assim Eu me alavancar Com Com alguns assuntos no financeiro Eu Realmente Me senti bem Me senti bem Assim incomodado De ficar sem carro Vou tentar ver se eu ultrapasso essa parte Mas Não é certo Passar em faixa contínua Só estou fazendo isso Porque o rapaz da autoescola Ele Está aprendendo Aqui a dirigir Eu sei que é um exemplo errado Eu ultrapassar na faixa contínua Mas Eu vou Precisar fazer isso Senão eu não chego A gravar o vídeo Então é isso Agora falando sobre escolhas E outros pontos Eu sou muito feliz Com o que Deus prepara Tudo que Deus preparou Na Na minha vida E na vida da minha mulher O cuidado do Senhor É sabe É inexplicável Fico feliz Por exemplo Que Deus cuidou De colocar Pessoas no meu canal Que Que ouviram a palavra Um pouco que eu falo Sobre Jesus E ficaram tão felizes Pessoas que Nem sabiam da existência Do meu canal E ficaram felizes Porque eu estou Falando um pouco De Jesus Eu estou devendo Fazer vídeos Falando sobre a Bíblia Falando sobre Jesus Mas uma coisa Que eu posso dizer Para qualquer um de vocês É Se você quer Uma dica de ouro Para que você tenha As bênçãos de Deus Claro Existem muitas coisas Que você tem que fazer Para estar Naquilo que Deus Quer para você Não é só Você fazer uma coisa E Deus vai te abençoar E acabou Tem uma série de fatores Afinal de contas Deus é nosso pai Imagine o seu pai Ou a sua mãe Para que você possa Conseguir de repente Um Sei lá Vamos supor A permissão Para você Ir Para um Sei lá Para um passeio Para você Visitar Um amigo Não sei Alguma coisa assim Que você Que você sinta De fazer Você precisa Estar em obediência Com seus pais Você precisa Mostrar Que seu pai Pode confiar Em você Para que ele Te permita Que você Receba Essa Assim Essa permissão Esse item Que você Que você almeja E a mesma coisa Com nosso senhor O senhor Deus Ele cuidou De colocar Regras A bíblia Ela é Ela é Ela tem os mandamentos Ela tem as instruções Ela fala Do amor Do nosso senhor Nosso senhor Deus Escreveu Um livro Para que nós Saibamos A história dele Saibamos Como ele ama Como ele Corrige Se precisar E se ele Corrige Ele corrige Porque ele ama Porque os nossos pais Quando eles Nos corrigem É porque eles Já passaram Por situações Eles já viram Situações Que às vezes Na nossa cabeça Faz sentido Mas De repente Você Eu Ou qualquer um Pensa Ah não Mas Eu estou vivendo isso Não é a mesma coisa Como ele Ou ela Tipo pai Ou mãe Viveu É tempo diferente São situações diferentes Os tempos Podem ser diferentes Mas as experiências São praticamente as mesmas Assim como eu E você Aprendemos a Andar Quando éramos crianças Nossos pais Também aprenderam A andar Assim como Você aprendeu a falar Seus pais Também aprenderam A falar Assim como Você teve Aquela primeira Decepção Na sua vida Ou Aquela primeira Alegria Incrível Na sua vida Experiências Que você viveu Você também Pode ter certeza Seus pais Também Também Experimentaram Praticamente as mesmas Coisas Ou até mais Coisas Que vocês E é por isso E é por isso Que é necessário Que você Lembre Caso você seja Assim mais jovem Ouvindo Ou vendo esse vídeo Lembre-se Que uma coisa Importante Uma coisa Importante é Quando os seus pais Eles terem vindo Primeiro Eles sabem Coisas que você Ainda não viveu Então Dê ouvidos Dê ouvidos Eu falei Bastante coisa São assuntos Variados Eu vou parar Esse vídeo Assim que eu tiver Um local Que eu possa parar Pra poder Assim Dar continuidade Em um outro Em outro segmento Do vídeo Mas Aproveitando Que eu estou aqui Quero só agradecer A todos vocês Que Estão vendo meus vídeos Apesar de eu Estar bem parado Eu espero que Esses vídeos que eu grave Que seja edificante Alguma coisa que eu fale Venha A tratar com você A trazer alguma coisa De bom pra você Porque Não é só porque Eu quero falar De Deus Do Senhor Deus De Jesus Eu não quero somente Falar aquilo Que está No meu coração Eu quero falar Aquilo Que venha A trazer a você Algo que Que possa E que eu tenho certeza Que vai mudar A sua vida Porque eu ouvi Às vezes Um testemunho Uma palavra Um trecho da Bíblia É o que está em falta Hoje em dia Você vê como Como o amor ao próximo Está cada vez difícil Por exemplo Você vai no mercado Você vê as pessoas Não ter o trabalho Sequer de Colocar o Carrinho de compra No lugar Entendeu Eu vejo pessoas Lá onde eu moro Que por exemplo Levam seus animais Para passear E eles simplesmente Não tem Assim Eles não tem O mínimo cuidado De limpar Aquilo que o animalzinho Fez no chão Sabe A necessidade Do bichinho E outras pessoas Acabam se prejudicando Outras pessoas Passam por esse tipo De situação Cara O amor ao próximo Está muito difícil Qualquer coisa Que acontece no trânsito Tem gente que já Quer sair para brigar Olha O que eu posso falar Para cada um de vocês É Prestem atenção Como O mundo Está precisando De ouvir a palavra Do Senhor Pessoas que ouvem A palavra de Deus Que realmente guardam A palavra do Senhor Elas de fato Elas Têm Uma mudança Porque a palavra Do Senhor Pode mudar Pena que tantas pessoas Não entendem Não querem ouvir E acham que podem Fazer As coisas do jeito Que elas acham melhor Mas Esse vídeo Fica por aqui E quem sabe Eu fale sobre Outros assuntos depois Vou tentar fazer Um novo vídeo Seguindo de volta Para o meu caminho Que Deus abençoe Cada um de vocês Em nome de Jesus Fiquem na paz de Cristo E até breve Se assim Deus permitir Falou Até mais Que Deus abençoe